Gente, hoje eu vou estar fazendo um vídeo, o tour pelo meu quarto, ok? Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho do meu quarto, não é muito grande, pequeno, como tudo aqui em casa, né? Minha casa é pequena, entende? Então vamos lá, porque antes a decoração do meu quarto era toda amarela, aí eu resolvi mudar. Então vamos lá, gente, aqui tá minha cama, né? Aqui minha cama, aí eu fiz essa cortina, combinando, essa cortina é de... eu comprei o cetim e fiz a cortina, adorei, ficou ótima. Aqui tem um criado, com essas caixinhas, esse óculos aqui também foi eu que fiz, ele é um porta-retrato, tem que colocar outra fotinha aqui, né, gente? Eu tenho que tirar lá no computador e colocar. Então ali tá a bíblia, um vasinho lá embaixo, aqui tem esse quadro, tem o vídeo dele aí no canal, eu ensinando como fazer. É, aqui a minha coleção de havaianas, ok? Tem muitas, né? Mas ainda falta muita. Bom, aqui tem outra cortina de renda, virando pra cá. Então, tem esse tapete que eu fiz, que eu fiz de fujico. É, vamos pra cá, tem meu guarda-roupa. É, aqui fica o guarda-roupa. Aqui está a parte do meu esposo, que fica blusas, bermudas, calças, normal, gente. Né, homem, a parte do homem sempre tem menos coisa. É tanto que a parte dele é só essa de cá. O resto do guarda-roupa aí agora é todo meu. Bom, ali em cima fica toalhas, aquela caixa ali que eu guardo tinta, umas coisas de artesanato. Aqui fica os lençóis, ok? Bom, pra cá tem essas caixinhas que foi eu que fiz. Essa aqui é de maquiagem. Essas organizadoras aqui eu coloco cartões, essas coisas, né? Que a gente, de propaganda, que recebe aí na rua. Isso aqui fica pregadores de cabelo. Aí essa outra caixa aqui fica meus óculos, minhas bijuterias. Bom, e tem essa bonequinha aqui, de enfeitar, que foi do aniversário da minha sobrinha, que eu fui. Adoro ela, uma gracinha. Aqui embaixo fica minhas camisetas. E aqui, mais embaixo, fica os cobertores. Aquela caixinha ali é chapinha. Atrás da caixinha são as necessaires. Aqui é só. Aí vamos pra cá. Aqui são, aqui em cima tem mais lençol. Aqui umas capas de almofada. E aqui roupas, né? Assim, mais pra sair. Aqui fica, aqui são minhas shorts. Eu adoro shorts, gente. E aqui umas calças. Bom, essa gaveta aqui é minha, de calcinhas, né? E tal. Então, aí no canal tem eu ensinando a fazer esse organizador. Então, aí agora vocês estão vendo como é bom. Fica tudo organizado. Né? Muito bom mesmo. E aqui é do esposo, que fica meias, coegas. Ó, tudo organizadinho, gente. É o todo. Não tem como bagunçar. Muito bom. E ali embaixo tem minhas bolsas, né? Muitas bolsas. É... Aqui fica o espelho, que ele era marrom. E eu pintei ele de preto e branco. Pra tá combinando, né, gente? Com minha decoração. Aqui ficam os porta-retrato, que eu também fiz pra combinar. Com a decoração. Olha, eu fiz. Ficou legal. Então, é isso aí. Eu mesmo decorei. Assim, eu mesmo fiz. Comprei o pano. E fui fazendo. Então, assim, eu não tenho máquina de costura. Eu faço com cola pano ou com cola quente. E fica legal. Não estraga. Aqui. Fez tudo perfeito. Então, é isso aí. Aí, aqui é meu quarto. Meu cantinho. Entendeu? E é isso. Bom, se vocês gostaram... Dá um joinha aí, que tá ok? Quem não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Comente aí se gostaram, se não. Ok, gente? E mais obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.